Você não é real! Você não é real! Vamos, temos que levantar. Ai, amor, temos que ficar na cama. Eu não paro de pensar nessa história. Há um vídeo... ...que o mata sete dias depois de assistir. Assim que ele acaba, o telefone toca. E uma voz diz... Sete dias. É por isso que ela está vindo atrás de mim. Você quer saber sobre a garota? No poço. O que ela quer de mim? Esta marca na sua mão significa renascimento. Deixa-se dinheiro, deixa-se갑inhas, deixa-se moMM... Oh! 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 Homem! Homem! Júlia, o que você quer de mim? Júlia! Mãe? Ela está aqui. Júlia! Você abriu a porta. E agora ninguém está seguro. Júlia!